Olá, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Rogério, saiu a classificação preliminar do concurso público de Suzano, mas desta vez não só o acesso particular que você faz pelo site da Banca Organizadora, mas saiu o PDF com a classificação de todos os cargos aí que prestaram a prova o concurso que aconteceu no mês passado. A prova no mês passado e estou disponibilizando no blog do ColaboraConcursos esse PDF com a classificação preliminar, agora sim, constando o nome de todas as pessoas que foram consideradas habilitadas no concurso público. Esta classificação preliminar, vale lembrar aqui que pelo que eu observei, não vai ter alterações. Ela é preliminar, mas é quase com a classificação final, porque já consta no documento a contagem de títulos. Então assim, a classificação que você viu já tem os títulos somados. E isso quer dizer o que? Que vai mudar pouca coisa na classificação pessoal. que entrou com o recurso, talvez alegando um ponto que não foi contado e eles dão uma reanálise, mas pouca coisa muda. Normalmente a classificação preliminar acaba sendo a classificação final, no final das contas. E observando o documento, gente, eu fiz até no blog, aliás, o blog do ColaboraConcursos passou agora de 1 milhão e 200 mil visualizações. Parabéns aí ao blog, a nossa, e obrigado pela confiança, pelas visitas. Isso só fortalece e faz com que a gente continue trabalhando. Inclusive eu fiz a renovação do contrato com a hospedagem e o blog tem mais um ano de sobrevida aí. Foi atualizado o cadastro do blog, vai continuar no ar, pelo menos aí até o ano que vem, certo? E eu coloquei no blog uma relação de aprovados neste concurso público de Suzano. E o que chama muita atenção é que assim, poucas aprovações. Isso significa o quê? Que realmente a prova estava difícil. Algumas pessoas, poxa, foi fácil e tal. Mas, se fosse tão fácil, não teria tão poucos aprovados. Apesar que, de PEB1, que foi o concurso que eu fiz, que eu participei, foram aprovados 1.699 pessoas. Então, assim, no meu entender, tinha 7 mil e poucos inscritos, 7.700. Mas, uma outra pessoa que fez a contagem, constou como 10 mil inscritos. Agora, fico na dúvida se eram 10 mil ou 7 mil, mas, de qualquer forma, muitos, aliás, este cargo do PEB1 foi o que teve mais aprovados. E aí, tem os especialistas de artes, de educação física, artes com 89, educação física com 94. A porcentagem de aprovações, o número de aprovados, realmente, muito baixo. E aí, você pensa, poxa, e agora, esse concurso, quais os próximos passos? Bom, o que consta no edital é o seguinte. Que a próxima fase do concurso público, aí, me corrija se eu estiver errado, são a aferição dos negros, que teve inscrição para as cotas raciais. E aí, esta convocação vai acontecer no dia 15 de julho, no mês que vem, no dia 15. E a aferição vai acontecer no dia 24 de julho, presta atenção, dia 15 do mês 7, dia 24 do 7. Então, ainda tem mais um mês pela frente, mais um mês e uma semana, duas, quatro, aliás, um mês, quase dois meses, praticamente, para finalizar essa fase do concurso. dia 24 de julho, é no domingo, isso é muito importante frisar, ajuda bastante, porque, na prefeitura de São Paulo, para ter ideia, a aferição dos cotistas, dos negros, foi durante a semana. Muita gente não consegue nem comparecer, porque, na semana, algumas pessoas trabalham, e aí, como é que fica? Neste não. Foram justos aí, colocaram a aferição para acontecer mesmo no domingo. E, assim, com relação a convocações da prefeitura de Suzano, bom, o que alegam, pelo menos o que me falam, é que, realmente, não chama muitas pessoas. E, que ainda há convocações rolando, mas, se fizeram o concurso público agora, é porque ainda tem necessidade. Se tem um concurso em andamento, que tem chamadas, é porque ainda existe necessidade. Então, há muitos cargos vagos na prefeitura de Suzano, e aí, fizeram esse concurso. Chegaram a me perguntar o seguinte, eles podem fazer um concurso e homologar, sendo que tem outro já homologado? Fizeram essa pergunta, e a resposta é sim, é isso, sim. Eles podem fazer isso, né? Mas, homologam outro concurso, só que a preferência de chamada do concurso, que não venceu ainda, o primeiro, né? O vigente, vamos dizer assim, mas pode acontecer sim. Não é comum, eu vou ser sincero, eu, assim, tantos anos de concurso público, nunca percebi, assim, nunca vi fazer isso. Normalmente, a prefeitura espera o concurso encerrar, para fazer outro. Não é comum homologar um concurso, sendo que já tem outro homologado. Não é uma coisa que eu vejo todos os dias, mas pode acontecer sim, certo? E o concurso de Suzano, como você sabe do meu desempenho, foi muito bom, e as pessoas ficaram um pouco... Bom, as pessoas não, alguns haters ficaram um pouco chateados, não sei, com o meu último vídeo. Teve mais dislikes do que o normal, acredito, enfim, não sei o que pode estar passando. Acredito que as pessoas não ficam felizes quando falam que, quando você vem aqui e fala que tem uma nota boa. Quando você fala que tem uma nota ruim, que foi reprovada, aí, né, pessoal... Estou falando dos haters, né, as pessoas que, os desafetos, acabam ficando felizes e nem comentam e nem dão dislike. Quando os resultados são bons, o dislike vem. Mas, estou, assim, bem tranquilo com relação a isso, é trabalhar para procurar, de certa forma, melhorar. Com relação aos concursos, gente, o de São Paulo, mais pra frente, que eu não estiver mais tranquilo, é menos cansado, eu faço um vídeo falando o que o vereador, Doninho Vespoli, me passou sobre esse concurso de São Paulo, de PEIF, e aí, mais pra frente, eu comento com vocês. Mas, assim, há muita expectativa e... Estão otimistas que saiu esse ano, mas está um pouco enrolado aí. Um tema para o próximo vídeo. É isso, espero que você tenha conseguido a aprovação em Suzano. Mais pra frente, que dê tudo certo, que haja a convocação, que vai demorar, vai demorar para chamar. Mas chama. Até a próxima. Valeu.